Já entrando no clima de Natal, a banda musical do Campus Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai realizar um concerto com músicas natalinas amanhã, sábado. O repórter Emerson William tem mais detalhes. Neste sábado vai ocorrer a apresentação da banda musical da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. O repertório será de músicas natalinas e sobre este assunto eu vou conversar com um músico que faz parte do projeto, Vinícius Alves. Vinícius, conta pra gente o que vai ser apresentado aqui neste sábado para o público. Então, o nosso repertório, como você já disse, será de algumas músicas natalinas, da apresentação de Handel, Bach e vamos ter algumas outras músicas do repertório, como o pequeno Bolero de Ravel e o Mambo Nº 5. A entrada no evento será uma entrada franca, o espaço tem capacidade para 470 pessoas e será realizado às 19h aqui no Auditório Dersi, no Campus 2 do CPTL. Será a luz de velas e nós teremos a apresentação de dois solistas, uma cantora, a professora Kaeli, e um cantor, o professor Fontoura. Certo. E o repertório será de quantas músicas e quanto tempo também tem a duração da apresentação? Nós elaboramos um repertório relativamente curto, com duração de 50 minutos a 1 hora e 10. Serão apresentadas sete músicas intercaladas entre instrumento e solo cantado. E o repertório será de músicas natalinas para dar aquele toque especial do Natal, já que nós estamos aí em época natalina, né? Já temos a cidade toda decorada e as pessoas já estão aí nesse clima de próximo aí à chegada do Natal. Sim, a gente teve essa ideia, principalmente para acompanhar e reavivar esse espírito natalino. E para o finalzinho do evento, a gente traz a alegria do ano novo, né? Da renovação, com as músicas um pouco mais animadas, em ritmo de dança, para que o público saia daqui também já na esperança da renovação, que é o ano novo. E quais serão os instrumentos que vão ser tocados aqui durante a apresentação? Hoje o nosso grupo, que está em fase de início ainda, é composto por músicos da banda Cristo Redentor e músicos da cidade também e servidores da universidade. Os instrumentos são instrumentos como flauta, clarinete, trompete, trombone, saxofone. E a gente tem um instrumento diferente que é o fagote, que para quem nunca viu é um instrumento bastante bonito e muito bonito de ser ouvido. E a apresentação, tem alguma classificação indicativa ou é para toda a família? Por favor, tragam toda a família, não tem contraindicação. Na verdade, é um rejuvenescimento até para a alma, por causa do nosso período, né? Do período natalino, e por nós estarmos reavivando e trazendo uma cultura diferente para a cidade. Muito obrigado pelas informações, Vinícius. Então fica aí o convite. Neste sábado, a apresentação vai ocorrer às 19h aqui no Auditório do Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.